Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mostro para vocês em primeira mão os novos G8 Paradiso 1200 da Nova Itapemirim da Suzantur. Essas fotos foram tiradas entre os dias 9, 11 e 12 de novembro de 2022, na própria garagem da Suzantur, situado na cidade de Santo André, São Paulo. A Suzantur, recentemente, assumiu as linhas e também os ônibus da falida Itapemirim. Do lado dos novos G8, aparecem dois G7 da Itapemirim, os prefixos 50-136 e os 50-126. E uma curiosidade aqui para vocês, que esses dois G8 de prefixo 30-116 e o 30-126, é que eles não pertenceram a Itapemirim. Eles eram da evolução, transportes e turismo da cidade de Goiânia, Goiás, prefixo 30-50 e o prefixo 30-60. Eles foram adquiridos pela Suzantur e foram pintados com as cores e marca Itapemirim. Vale lembrar que a Suzantur tem autorização para usar as cores e o nome Itapemirim, bem como os guichês nas rodoviárias. Lembrando a vocês que ainda não tem uma previsão de quando esses ônibus vão poder operar pela nova Itapemirim da Suzantur. Agora só resta esperar se a Suzantur terá a moral de usar a marca Itapemirim, e com isso trazer de volta a credibilidade e a confiança da marca. Por enquanto, o que estamos vendo é uma jogada de marketing e o nome Itapemirim é só uma fantasia. E aí, gostaram do vídeo? Então deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo em todas as plataformas, e deixe a sua opinião aqui embaixo no canto dos comentários. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.